Este acidente foi registrado na noite desta segunda-feira na Avenida Tupi, Zona Sul de Pato Branco. Um motociclista bateu neste veículo celta e acabou sofrendo ferimentos no rosto. Segundo informações, ferimentos que poderiam até ter sido evitados não fossem o modelo de capacete utilizado, aqueles que possuem apenas viseira frontal, que acabam diminuindo o grau de proteção do motociclista. O corpo de bombeiros atendeu a ocorrência. Um jovem rapaz que estava voltando do trabalho, sentindo a residência dele, acabou colidindo num veículo, vindo a sofrer ferimentos. Mas a princípio o caso dele é leve, ele estava com aqueles capacetes que são abertos na frente, sem a queixeira, e acabou fazendo um corte contuso no supercílio esquerdo e um pouquinho do nariz. Mas ele está estável, está consciente e orientado, o pessoal manteve o controle da cervical dele até a guarnição chegar no local. Ele não havia retirado o capacete e a principal lesão dele é esse corte contuso no supercílio. E no veículo? No veículo o condutor não se feriu, danos de pequena monta nos dois veículos. E a princípio a gente vai encaminhar a vítima para a UPA.